A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que subo ao céu Em Cristo eu tenho a melhor guarida E da morte não temo laber A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Ele diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus A cada instante mais perto de Deus A cada instante mais perto de Deus